Não sei o que sinto, quero e não quero Estou em conflito, sou silêncio e o grito Quero te ver ao mesmo tempo, não Vou me envolver, não resisto à tentação Quero beijar-te Ao mesmo tempo, não Não me quero apaixonar Não resisto à tentação O medo paralisa, não Não te quero magoar És a atração que hipnotiza Que me faz arriscar Quero beijar-te Ao mesmo tempo, não Não me quero apaixonar Não resisto à tentação Quero beijar-te O real do nada é verdadeiro Quero beijar-te Ao mesmo tempo, não Não me quero apaixonar Não resisto à tentação Quero beijar-te Ao mesmo tempo, não Não me quero apaixonar Não resisto à tentação Não resisto à tentação Não resisto à tentação Não resisto à tentação Quero beijar-te Tchau, tchau.